E aí Eu tô errando esse mate spot direto Puxou O snipe tá aqui Caralho mentira como é que o snipe me matou mano Você botou a cara? Não, não tava não, tá batando a cara da caixa Não bota a cara não louco Ó, entrou aqui Gui Entrou aqui Vai pra cima Gui Vai pra cima Gui A equipe Alpha venceu Eles não plantaram, boa Gui Ó, fica lá, tudo bem Inicio da rodada Fica mais pra frente lá Fica aí ó, fica aí ó Vou voltar pra lá só Ó, espera a nossa sair, descer Espera a nossa da sua Eu acho que eles vão achar tão baixo Gui vai lá embaixo Vai lá embaixo Gui Não, o Yalta aqui, o Yalta aqui Vai daí, vai lá embaixo Fica nas caixas Fica nas caixas As caixas todo mundo me vê Pronto Lindo 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 O outro baixo Deixa eu ver alguma gente Ó, não Lindo 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 Lido o início da rodada a mentira não dá para matar não ali eu tenho uma em cima de uma em cima a bomba foi plantada em baixo na escada de alfa venceu eu ia pegar ele tava sem a nossa não planta mais não planta mais no início da rodada é a rio de novo calma fecharam fecharam vai não abre não toma aí não abre não abre não ai me lotou tem lá em cima lá logo pode plantar planta 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 a bomba foi plantada porra falou que ele tava aqui em cima vai lá lobo equipe alfa venceu falou tá lá em cima aí eu caralho lá em cima agora eu vou matar vou roxar igual maluco eu wanna kill olha neide aí eu errei essa merda e aí a respalda e aí o que que alfa venceu graça cara graça tá perdendo cara dando no game lo é rapi eu acabo bon tipo mais par Transcrição e Legendas Pedro Negri